Nós éramos dois a viver a vida Mas depois eu vi que estavas de saída Ainda não sei como sanar a vida Eu ainda não sei como sanar a vida Nós éramos dois a viver a vida Mas depois eu vi que estavas de saída Ainda não sei como sanar a vida Eu ainda não sei como sanar a vida Éramos dois a viver a vida e tu querias estar sozinha Mas eu queria que tu fosses mais do que minha vizinha O que nós tivemos já passou e eu desisti de tentar No fundo eu até percebo que esta cena não tinha pernas para andar Mas diz-me lá mais uma vez o que é que te gostava avisar Querias acabar com isto uma vez por todas Eu dizia-te para isso sempre pela tua cabeça e nunca pela das outras Escusavas de arrastar esta relação durante tanto tempo Andei quase obrigado sabendo que isto não ia dar Eu estava atento, já tentaste várias vezes mas não me convences Não sou nenhuma marioneta, não tentes mais para ver se vences Ou queres acabar como Romeo e Julieta Só com a morte na parte final porque o amor morrou logo no início Amar que foi sacrifício, não há indício do início do vício Era propício que nós tivéssemos uma ganda life Mas afinal doou mais do que se me espetasse uma naiva Agora é seguir em frente, we don't need twice Eu sei que chegou a ser nice, mas eu evoluí Agora jogo com outro prize Mais elevado, tenho avançado e hoje tenho tudo o que sempre quis Eu vi o outro lado e percebi que já não preciso de ti para ser feliz Agora olha para onde vou, o que tínhamos já passou e eu fiz Desaparecer a cicatriz, não quero bicho Agora estou fixe, é o que o povo diz É o que o povo diz Sei que sou contraditório e o meu repertório é um paradoxo Mas um dia irei mudar e aprender a ser risco, coração de inox Quem me dera consegui-lo agora, mas ainda não posso Curti-a-te, esquece-te agora, mas ainda não posso E minto quando digo sim E minto quando digo sim Nós éramos dois a viver a vida Mas depois eu vi que estavas de saída Ainda não sei como sanar a ferida Eu ainda não sei como sanar a ferida O que vivemos já passou, ainda não sei para onde vou Mas sei bem que vou lá chegar Agora tudo mudou e o lugar onde estou Não é nada comparado com o que vou alcançar Eu sei que a minha vida vai melhorar Eu sei que esta vida vai melhorar Tu és como um pesadelo, mas eu acabei de acordar Eu acabei de acordar E para lá não vou voltar, nunca mais Já não estou a olhar os teus sinais Tu querias mais, olha para onde vais A mim já não traz Posso crer que a vida para ti vai acabar como começou Com nada Vai procurar um lado neutro, porque a ti eu nunca mais te dou Fosta à estrada, não és nada Tu não és ninguém Tu não és ninguém Tu não és ninguém E o erro foi meu em achar o contrário Mas nunca mais me voltas a chamar de otário Mas nunca mais me voltas a chamar de otário Agora sou visionário e o meu vocabulário é diferente daquele que eu usava tantos O que somos já não tem páreo e é mais o contrário do tempo em que éramos amantes O que nós tivemos foi muito mais do que instantes Mas gajas como tu eu encontro bastantes Gajas como tu eu encontro bastantes Nós éramos dois a viver a vida Mas depois eu vi que estavas de saída Ainda não sei como sanar a ferida Eu ainda não sei como sanar a ferida Eu ainda não sei como sanar a ferida